Como recuperar sua ex dos braços de outro? Avaliando a situação, reflita sobre os próprios sentimentos. O final de qualquer relacionamento nos faz vivenciar uma enxurrada de emoções. Mas, muitas vezes, evitamos analisar cada uma delas de perto porque esse processo é difícil e potencialmente doloroso. Tome um tempo para refletir sobre como realmente se sente em relação à sua ex-namorada para conseguir permanecer calmo e confiante enquanto tenta reconquistá-la. Ou simplesmente para ser capaz de seguir em frente. Você se sente magoado? Triste? Rejeitado? Quando os relacionamentos não dão certo, é normal se sentir rejeitado. Como se algo estivesse, errado, com você. Ou apenas triste com a perda daquele vínculo. Você está com ciúmes porque ela encontrou outra pessoa? O ciúme é um sentimento poderoso. E talvez você esteja assim porque ainda gosta da sua ex e não quer vê-la com outro. Mas também porque pode sentir a necessidade de voltar a namorar. Não importa com quem. Você se sente sozinho? A solidão é muito comum durante uma separação. Portanto, reflita se você não quer retomar o namoro apenas para deixar de se sentir assim. Pense no que deu errado. Seja honesto consigo mesmo a respeito do motivo do fim do relacionamento. Compreender o que não deu certo no namoro vai ajudá-lo a determinar se vocês devem ou não reatar. Pense em todos os problemas que possam ter afetado áreas importantes da relação. Como a segurança, a confiança, a honestidade e o diálogo. Tente refletir também sobre o motivo que levou sua ex-namorada a entrar em um novo relacionamento. Determine se o namoro apresentava algum dos seguintes problemas. Problemas de diálogo. Incluindo o criticismo constante. A supressão de pensamentos ou sentimentos. A demonstração excessiva de raiva. Ou a sensação de que um dos parceiros é desvalorizado ou negligenciado. Erros ou atos desonestos. Como trair. Mentir. Ou roubar. Sentimentos desequilibrados. Como um parceiro mais intenso ou mais dedicado ao relacionamento do que o outro. Fatores externos. Como família. Cultura ou religião. Passe um tempo na companhia dela. Se você não sabe ao certo o que aconteceu ou o que ainda sente por sua ex-namorada. E se ambos estiverem dispostos. Passar um tempo na companhia dela poderá ajudá-lo. No entanto. Tome cuidado para não tentar criar uma amizade cedo demais. Tenha um único encontro com ela. Com o objetivo de ajudá-los a lidar com essas novas circunstâncias. Pergunte se pode passar algum tempo com ela. Seja sincero. Diga que você vem. Tentando processar algumas coisas. Ou. Tentando pensar no que fazer daqui para. Frente. Não mencione o término quando estiver com ela. Mantenha a interação amigável. Leve. Casual e divertida. Prepare-se para a possibilidade de que ela ainda não esteja pronta para dar esse passo. E de que talvez você também não esteja. Seja cuidadoso e respeitoso. Já que esse encontro poderá causar problemas no novo namoro dela. Respeito o novo relacionamento dela. Durante todo esse tempo de reflexão e enquanto estiver tentando reconquistá-la. Tenha em sempre em mente que sua ex-namorada está comprometida com alguém. Tente não ficar muito obcecado com o novo namoro dela. Os motivos que a levaram a escolher esse cara e o que ela vê ou deixa de ver nele. Concentrar os pensamentos nisso vai deixá-lo ainda mais chateado. E você poderá acabar passando uma imagem ciumenta. Em vez disso. Dê espaço ao novo casal e o mesmo respeito que você espera receber quando o assunto é seu. Relacionamento com ela. Ouça o que ela tem a dizer. É muito importante ouvir o que sua ex-namorada tem a dizer e levar os sentimentos dela em consideração. Mesmo que você já tenha chegado a uma conclusão sobre como se sente agora e o que deseja fazer. Daqui para frente. Talvez ela ainda não tenha feito o mesmo. Dê tempo para que ela possa voltar a se sentir confortável ao seu lado e espere até que ela se abra. Em relação ao que deseja. Algumas armadilhas comuns incluem. Deduzir que ela sente o mesmo que você. Talvez ela se sinta completamente diferente. Ou ainda esteja compreendendo os próprios sentimentos. Tentar falar com os amigos ou quaisquer outros conhecidos da sua ex-namorada se ela se recusar a conversar com você. O relacionamento e a separação dizem respeito apenas ao casal. E a mais ninguém. Não dar ouvidos quando ela expressa o que deseja ou precisa. Quando ela disser que quer tempo ou espaço. Acate o pedido. Talvez ela precise disso para conseguir pensar melhor nas circunstâncias e obter mais perspectiva. Reconquistando-a. Volte a ficar confortável ao lado dela. Vocês precisarão de tempo e dedicação para se sentirem confortáveis novamente na companhia um do outro. O processo poderá ser difícil se você ainda estiver apaixonado pela pessoa. Já que a vontade de conversar e passar o tempo todo na companhia dela será bem grande. Comece aos poucos. Dando tempo para que ela também consiga ficar confortável ao seu lado. No início. Apenas sorria e olhe nos olhos dela. Mostrando que você tem boas intenções e não quer guardar ressentimentos. Envie uma mensagem nos dias importantes. Como aniversários. Mostrando que pensa nela. As mensagens devem ser particulares. Pouco frequentes. Curtas e de tom leve. Quando conversar com ela. Fale de um interesse em comum. Respeite os limites e mantenha o tom da conversa divertido e livre de estresse. Respeite o fato de que sua ex está comprometida e compreenda que. Se quiser que vocês dois se sintam confortáveis na presença um do outro. É importante ser respeitoso com ela e com esse novo relacionamento. Reconstrua a confiança. Dependendo das circunstâncias envolvidas na separação. Talvez você precise reconstruir uma boa parte da confiança. Se ela terminou ou namorou. A confiança de que você não será magoado precisará ser restabelecida. Ou talvez ela tenha sido magoada e. Nesse caso. Precise voltar a confiar em você. Independentemente da situação. A confiança pode ser reconstruída com muito tempo e dedicação. Confie em si mesmo. Ouça sua intuição e deixe-se guiar para o caminho mais saudável e adequado para você. Seja sincero com ela e consigo mesmo. A mentira e a má comunicação contribuem para a destruição da confiança e. Portanto. Não podem estar presentes agora. Seja confiável e consistente. Quando disser que vai a algum lugar ou que vai fazer alguma coisa específica. Cumpra o combinado. Respeite o sofrimento que vocês dois vivenciaram ou ainda vivenciam. Sua ex-namorada e o novo relacionamento dela. Além disso. Tenha respeito também por você mesmo e pelo seu tempo. Cuidado com o ciúme desse novo namoro. Ser grosseiro com o namorado atual dela só vai mostrar que sua ex tomou a decisão certa ao seguir. Em frente. Peça desculpas. Provavelmente. Já que a relação acabou. Um pedido de perdão é necessário. Pedir desculpas demonstra crescimento e maturidade. Um grande passo na reconstrução da confiança. Se possível. Peça perdão pessoalmente. Olhe nos olhos dela e seja bastante específico durante o pedido de desculpa. Esteja preparado. Esteja preparado. Talvez ela não o perdoe imediatamente ou não retribua o pedido de perdão. Sinto muito pela forma como as coisas terminaram entre nós dois. Sinto muito pela forma como agi e pela maneira como isso a afetou. Desculpe por ter magoado por você. Estou tentando descobrir por que agi assim. Mas nunca quis fazê-la sofrer. Sei que você tem um novo namorado e não estou esperando nada em troca. Quero apenas dizer que sinto muito pelo que fiz. Ponto. Tente começar com uma amizade. Conforme reconstruem a confiança um no outro. Talvez vocês decidam tentar ser amigos. A amizade dá uma oportunidade de estar lá por sua ex-namorada nos momentos difíceis. De conhecê-la novamente e de ajudá-la a lembrar o que gostava em você no começo do relacionamento. Mostre seu lado brincalhão e divertido novamente. Contando piadas ou provocando risadas. Passem algum tempo fazendo atividades divertidas juntos. Como tomando um café ou indo ao cinema com um grupo de amigos em comum. Demonstre interesse por um assunto em que ela também esteja interessada ou no qual seja. Particularmente talentosa. Por exemplo. Se ela for uma ótima jogadora de basquete. Peça que o ensine a jogar. Seja uma força positiva e motivadora na vida dela. Esforce-se para que a amizade seja positiva para vocês dois. Talvez ela sinta falta disso no relacionamento atual. Tenha uma conversa sincera. Reserve algum tempo e escolha um local confortável para a conversa. Olhe nos olhos da sua ex-namorada e mantenha uma linguagem corporal receptiva enquanto fala com ela. Sendo honesto e aberto em tudo o que disser e sentir. Você se preparou para esse momento por um longo tempo. Conte o que vem pensando e o que aprendeu desde a separação. Diga que você acredita ter mudado e compartilhe qualquer coisa que tenha aprendido sobre si mesmo. Desde o término. Diga tudo o que ela fez por você. Ela ficará feliz ao ouvir que você pensa que se tornou uma pessoa melhor por tê-la em sua vida. Ou que a companhia dela o deixou mais calmo e feliz. Diga que ainda gosta dela. Conte como se sente agora e diga que gostaria de voltar a namorar com ela. Reconheça o fato de que ela está com outra pessoa e diga que. Para ser fiel a si mesmo e a vocês dois. Você precisa ao menos tentar. Agradeça-lhe por ter ouvido e diga que não espera uma resposta imediata. Por mais difícil que isso seja. Dê tempo para que ela processe tudo o que foi dito. Consolidando o relacionamento. Faça as mudanças necessárias. Se a conversa acabou bem e vocês decidiram voltar. Faça de tudo para que o relacionamento seja melhor desta vez. Identifique os pontos que mudaram e como você gostaria que as coisas fossem diferentes a partir de. Agora. Escolha áreas problemáticas específicas e tente encontrar soluções junto com ela. Caso ela não se sinta valorizada. Faça alguma coisa gentil. Só por fazer. Sem esperar nada em troca. Se vocês nunca saiam de casa. Nem faziam nada divertido. Planeje encontros e atividades divertidas. Caso o diálogo tenha sido um problema. Mostre como se sente em relação a ela e diga o quanto sentiu saudade. Conversem. Conforme seguem em frente com o relacionamento. Mantenha a comunicação sólida. Logo no início. Concordem sobre as metas do casal e a direção que o namoro deve tomar. Façam o acordo de que conversaram sobre quaisquer problemas e criem um plano de ação para os momentos difíceis. Mostrem que assumiram o compromisso de seguir em frente e deixar o que passou para trás. Esforçando-se para que as coisas deem certo a partir de agora. Entenda que a volta de vocês implica no final do relacionamento dela com a outra pessoa e esteja disposto a falar sobre isso. Tenham independência. Possivelmente, suas vidas vêm girando em torno de vocês dois nos últimos tempos. Para que um relacionamento dê certo. Cada parceiro precisa ter a própria identidade. Portanto, reserve espaço para si mesmo nesse namoro. Passe tempo com seus amigos e permita que sua namorada faça o mesmo. Ter hobbies e atividades em comum é bom. Mas fazer coisas sozinhos também é. Desenvolvam mais confiança e segurança no relacionamento de vocês. Seguindo em frente. Lide com a separação. Talvez as coisas não saiam como planejado e, Nesse caso, você precisará aceitar que o romance realmente chegou ao fim. Confie no fato de que você fez o que deveria ter feito para se manter fiel a si mesmo e aos seus sentimentos e que, talvez, simplesmente não era para ser. Comece a se esforçar para superar a separação e para seguir em frente. Tenha em mente que você poderá vivenciar diversas emoções diferentes. E é perfeitamente normal sentir ansiedade, tristeza, raiva e confusão. Tudo ao mesmo tempo. Passe algum tempo na companhia de amigos e converse com eles sobre seus sentimentos. Provavelmente, eles entenderão como você se sente e poderão ajudá-lo a seguir em frente. Cuide do corpo. Alimente-se bem. Durma o bastante. Cuide da higiene e mantenha-se pelo menos um pouco ativo. Fazendo caminhadas. Por exemplo, dê tempo ao tempo. Tudo leva tempo para passar. Principalmente o sofrimento causado por uma perda. Dê-se tempo para sofrer pelo final da relação e conseguir seguir em frente. Não lute contra os sentimentos. Fingir que, está tudo bem, só vai prolongar o sofrimento. Portanto, permita-se para passar por isso. Lembre-se de que você vai melhorar e terá outras chances de se apaixonar quando estiver pronto. Faça atividade prazerosas. Faça coisas divertidas para melhorar o humor e aumentar sua autoconfiança. Dê espaço. Mesmo que ainda queira uma amizade com sua ex-namorada e passar o tempo ao lado dela. A recuperação será mais fácil se vocês evitarem o contato temporariamente. Ficar ao redor dessa pessoa só vai lembrá-lo do relacionamento que acabou e de tudo o que você sente falta. Diga que precisa de tempo e espaço para si mesmo e Se ela perguntar se pode ser sua amiga. Seja sincero e diga se acredita ou não em uma amizade futura. Fique longe das redes sociais da sua ex. Provavelmente, as publicações dela só vão deixá-lo mais chateado e prolongaram o processo de recuperação. Volte a namorar. Quando estiver pronto, retorne ao mundo da paquera e do namoro. Alguns relacionamentos podem ser difíceis e dolorosos. Mas outros são maravilhosos. Não se esconda. Você tem muito a oferecer para uma pessoa especial que está lá fora em algum lugar. Esperando encontrá-lo.